Oi meninas, oi meninos, sejam muito bem vindos ao meu canal, Alex Alves Ateliê ArtLife e hoje a proposta de reciclagem com aquela latinha de biscoito que está lá jogada, que você não sabe o que fazer você também pode estender essa sugestão para outras e outras peças que você vai poder fazer adquirindo os produtos comigo, que eu tenho certeza que você gosta bastante olha só a proposta de hoje, essa linda lata de biscoito decorada com guardanapo de decopagem de hortências no cesto olha só, comprimento de pintura gente, super fácil de fazer, você transformou numa lata em uma peça muito bonita para decorar a sua casa, para que você possa usar colocar as coisas aqui dentro, então já capricha no like para você não esquecer se inscreve no canal aqui embaixo e vem comigo, porque o passo a passo está muito bom vamos lá? gente, hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer, olha só a decoração dessa latinha, muito linda, essa lata de biscoito mas pode ser aquelas latas de panetone, colomba pascal pode ser qualquer latinha que você tiver aí para dar uma cara nova, tá? aqui essa minha lata tem essa cor, eu não pintei, porque é onde vem a encaixa da tampa, tá? se você pinta, dificulta e vai acabar descascando por conta do atrito do metal aqui, tá bom? então gente, qualquer latinha que você tiver aí, você pode estar fazendo esse mesmo procedimento como sugestão, tá bom? então aqui a minha peça, eu passei álcool, deixei ela bem limpa e passei esse produto aqui, ele se chama primer, é o preparador para vidro, metal e plástico passei o primer com pincel, depois com rolinho, esperei secar muito bem e aí passei, a primeira de mão, eu fiz a mistura da minha tinta amarelo palha e a minha tinta metálica, da metal color, na cor rosa então essas duas cores aqui, eu utilizei para fazer a mistura então, eu fiz assim um efeito de um amarelo, um pouco meio puxado para o rosa mas bem claro, por conta do guardanapo que eu vou estar utilizando, tá? primeira de mão, esperei secar, mas duas de mãos, tá bom? e ficou assim aqui na minha tampa, já adiantei, vou explicar para vocês como foi que eu fiz mas é o mesmo procedimento, tá bom? gente, o guardanapo que eu vou estar utilizando é esse daqui, o guardanapo de hortências olha que lindo esse guardanapo, vai estar passando a foto dele aí, o meu WhatsApp de vendas para que vocês possam adquirir, tem mais de 10 modelos de guardanapos todos com estampas maravilhosas e hoje eu vou estar utilizando esse, tá? esse guardanapo, como vocês podem ver na foto ele vem sequenciado com as barrinhas, olha essas barrinhas também, dependendo do tamanho da sua peça você pode também estar agregando e fazendo aplicação, tá? aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colar bem no meio da minha lata mas antes de fazer qualquer colagem de guardanapo eu preciso tirar as películas primeiro enquanto eu vou tirando a película e preparando para fazer a aplicação eu tenho um recado e aí pessoal, tudo bem com vocês? eu estou passando para um super recado maravilhoso você que é de São Paulo, da região da Vila Prudente olha só o nosso novo patrocinador Aladona Pathy gente, se você gosta de doces, bolos, tortas, brigadeiros maravilhosos super saborosos, olha só então o endereço daqui nosso novo patrocinador do nosso canal então vai estar passando aqui o WhatsApp o contato da Aladona Pathy para que vocês possam adquirir e fazer sua festa mais feliz agradar os convidados porque eu tenho certeza que o valor é muito bom e o sabor é garantido Aladona Pathy patrocinando o canal Art Live então, vamos para a peça que eu sei que vocês estão gostando do passo a passo olha só gente, já retirei as películas aqui do meu guardanapo retirei aqui as películas, tá bom? e vou fazer a aplicação aqui então eu vou posicionar o meu guardanapo onde eu quero coloquei uma tesourinha aqui para a latinha não girar, tá bom? e vou utilizar a minha cola gel para decoupagem para fazer a aplicação então eu levanto um lado vou colocar aqui a minha cola gel olha gente, uma quantidade boa mas eu não posso deixar esse excesso eu vou com o pincel de cabo amarelo de seda eu vou espalhar essa cola tá? porque eu não quero excesso na minha cola porque senão meu guardanapo ele vai enrugar muito e vai criar bolha, né? e a ocorrência dele rasgar é maior porque está muito excesso então, ó eu retiro todo o excesso aqui da minha lata venho, ó tocando dou uma alisadinha com a mão pronto então esse lado não vai sair da posição porque já está todo colado aí eu venho levanto esse lado aplico a cola e faço o mesmo procedimento feito isso aí eu venho com o plástico coloco o plástico por cima as películas que eu retirei ela é ótima para você fazer isso aqui você vai esticar do centro para as laterais você vai esticar porque aí vai fazer com que ele penetre ele vai ficar bem fixado se tiver alguma bolha, alguma ruga o plástico permite que você alise e retire essas bolhas e essas rugas sem rasgar tá, ó mas aqui, gente não estou deixando excesso é muito importante não ficar excesso porque se ficar muito excesso o excesso sobra aqui para cima e aí mesmo com o plástico quando você retira o plástico ele acaba rasgando então tem que ser assim, sabe? pouca cola e sem excesso, ó retiro o plástico olha assim a minha comparação ficou bem colada depois que eu fiz isso você pode esperar secar ou você já pode vir de imediato passando a mesma cola gel eu vou passando aqui por cima tá, gente? aí você diz a lex qual é que você usa? cola gel eu uso sempre essa, gente já me acostumei a trabalhar com essa da acrilex mas pode ser qualquer cola gel, tá? não aconselho vocês como eu já falei aqui várias vezes utilizar cola branca não já uso uma cola específica para decoupagem que aí você não tem surpresa de ter algum problema na qualidade do seu trabalho ó então eu passo cola uma camada de cola boa esticando também bastante do centro para as laterais passei a cola agora eu vou dar uma acelerada na secagem com o soprador mas aí você pode esperar secar naturalmente olha, gente tá bem seco tá bom? agora eu vou pro próximo passo complemento de pintura aqui na minha decoupagem olha, aqui no meu prato eu tenho tintas acrílicas tá, gente? mas pode também ser tinta PVA verde pistache verde musgo amarelo limão marrom escuro um pouco de mineral e a minha tinta rosa metálica tá? então eu vou fazer os comprimentos de pintura aqui vou pegar o meu pincel chanfrado aqui eu tô o pincel chanfrado número 14 da série branca é o C127 da Pincel Castelo esse daqui, ó tá? então, o que eu vou fazer? eu vou umedecer meu pincel muito importante você ter que trabalhar com o pincel umedecido pro melhor acabamento das cedas, ó tiro o excesso de água e aqui eu tô vendo que a minha lata ela tá a figura ela tá meio flutuante nesse fundo, né? eu vou fazer um chãozinho pra ela então eu venho aqui, ó umedeço o pincel tiro o excesso vou pegar aqui marrom escuro verde oliva uma trabalhadazinha aqui, ó eu vou fazer isso aqui então eu vou criar tipo uma sombrinha um chãozinho pra ele estendo, né? como o pincel tá úmido então ele permite que você não deixe ficar muito marcada muito forte em uma determinada área olha só fiz esse chãozinho aqui tá? aí vou normalmente molho meu pincel e agora eu vou fazer os comprimentos de pintura você pode fazer as folhas com estêncio ou com o pincel treinando bastante tá, gente? então verde oliva verde pistache matizo aqui, ó verde oliva verde pistache que eu tô utilizando que eu tô utilizando o pincel 14 tá? eu vou puxar umas folhinhas eu posso puxar umas folhinhas aqui onde já tem na minha própria decoupagem tá? então pincel de pé eu venho pressiono e puxo pincel de pé pressiono e puxo batizo novamente e vou fazendo isso aqui, ó fiz as folhinhas aqui aí venho com o restinho de tinta então venho fazendo os batidinhos na parte de baixo um pouco nas laterais, ó tá? colocar um pouco de amarelo limão nas pontas um pouco mais claro são complementos que você vai fazer que eu tenho certeza que você vai comprovar a diferença que dá na sua decoupagem tá? depois que você fez isso aí eu venho agora com o meu pincel filete esse daqui é o número 00555 da linha creme da princesa castelo dou uma leve diluída aqui na minha tinta marrom escuro e aonde eu fiz os batidinhos, ó eu venho e puxo os galhos aonde tá as folhas também eu posso puxar os galhos olha só olha depois que eu fiz os complementos de pintura aqui tá bom eu vou deixar secar pra fazer os acabamentos aqui com o esse esse produto aqui ó eu retirei ele dessas mantas dessas mantas plásticas ó ele vem dourado vem prata então eu retirei uma 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 faixinha né é como se fosse uns uns strass e vou fazer a colagem aqui mas primeiro eu preciso secar toda a minha pintura gente eu vou fazer o acabamento aqui com esse esse cordãozinho aqui na verdade você pode tá colocando aqueles strass de metal isso aqui é plástico tá ó tem essa parte dourada então eu vou começar aqui ó do da emenda da minha lata tá pra isso eu vou tá utilizando minha cola de silicone se você quiser usar cola branca até pode uma cola mais uma cola extra mais forte né só que a cola de silicone eu gosto de usar ela porque ela cola mais rápido né então eu venho aqui ó colocando pouco sem colocar muito excesso vou colocar tudo nessa volta na parte de baixo da minha lata tá gente aqui na parte azul eu não coloco nada porque é o encaixe da tampa se você pintar ou colocar alguma coisa vai dificultar na hora de você fechar a lata tá ó venho aqui e vou colando como eu falei pra vocês a cola de silicone ela ela é bem rápida pra pra grudar então por isso que eu prefiro usar ela do que a cola branca olha só como vai ficar delicado gente uma dica muito importante você pode tá colocando esses acabamentos depois que você passar o verniz acrílico ou o verniz de espelho como o meu caso ou também você pode aqui eu tô colocando antes mas o ideal é você envenizar primeiro a peça pra depois tá colocando os acabamentos tá bom principalmente se for estraz aquele de parecendo uns mini diamantes meia pérola é muito importante envenizar primeiro pra depois colocar porque tira um pouco do brilho tá bom olha só colei aqui tá tudo seco eu vou explicar pra vocês como eu fiz aqui na tampa a minha tampa foi a mesma coisa que na parte de cima eu dei duas de mãos da minha tinta amarelo palha PVA tá mas antes eu passei o primer na tampa de metal tá bom passei o primer secou dei duas de mãos do amarelo palha aqui na lateral eu dei três de mãos da minha tinta rosa metálica tá bom recortei umas mini hortensas que eu retirei aqui das barrinhas do Guaranapo e fiz esses acabamentos aqui coloquei os estraz tá bom e coloquei um puxadorzinho aqui meio que meio perolado puxadorzinho branco mas aí você pode tá colocando um puxador dourado pra combinar com os acabamentos tá bom olha só como ficou nossa lata que linda e aí gostaram da ideia se gostou dá o like se inscreve no canal aqui embaixo curte, comenta e compartilha até o próximo vídeo e tchau tchau